E que é isso? Ela é toda louca, toda boa Gosta de provocar Adora fantasia Ela quer me amarrar Não faz academia Diz que eu sou seu personal Que isso? Que saúde? Eu já tô passando mal Tu já agachou? Aham E tu já quicou? Eu já O que falta então? Peraí que eu vou mostrar Fica quieto Não se movimenta Vou fazer o pole dance Quero ver se tu aguenta Ih, que é isso? Essa mina é muito quente Ela roda em pina Em rosca e me faz de pole dance Ih, que é isso? Essa mina é muito quente Ela roda em pina Em rosca e me faz de pole dance Ela é toda louca, toda boa Gosta de provocar Adora fantasia Ela quer me amarrar Não faz academia Diz que eu sou seu personal Que isso? Que saúde? Eu já tô passando mal Tu já agachou? Aham E tu já quicou? Eu já O que falta então? Peraí que eu vou mostrar Fica quieto Não se movimenta Vou fazer o pole dance Quero ver se tu aguenta Ih, que é isso? Essa mina é muito quente Ela roda em pina Em rosca e me faz de pole dance Ih, que é isso? Essa mina é muito quente Ela roda em pina Em rosca e me faz de pole dance Ela roda em pina Em rosca Ela roda em pina Em rosca Ela roda em pina Em rosca E me faz de pole dance Caraca